E nós temos uma outra evidência, também egípcia, que é a estela do faraó Merneptah, que é a primeira menção de um povo chamado Israel, no norte de Canaã. Então, nós temos evidências desses dois grupos, os abrahamitas do sul e o povo de Israel no norte. E é interessante que essa estela do faraó Merneptah se cita outros grupos, como Ascalong, Gezer, Canaã, como região. Mas quando se refere a Israel, eles chamam gente de Israel, ou seja, um grupo tribal não sedentário. Então, outros nomes, eles se referem como regiões maiores, mas esse grupo Israel como um grupo tribal. E essas menções são importantíssimas. Então, nos séculos, mais ou menos, dos séculos 12, 10 para frente, os abrahamitas israelitas eram os grupos que viviam na Palestina, nessa região. E durante um bom tempo, entre os anos 800 e 745, antes da Era Comum, houve um período de grande paz e estabelecimentos de uma política do Egito de dominação sobre toda essa terra. Era o Egito que controlava Canaã. Porém, depois de 745, a Síria começou a ocupar esse território. E, mais ou menos, sobre o reinado de Jehoás, Israel quase destruiu Jerusalém e o seu líder Amazias, Jerusalém, sob domínio dos abrahamitas e de alguns judaítas. Daqui a pouco a gente vai falar de onde eles vieram, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar de onde eles vieram, né? Daqui a pouco a gente vai falar de onde eles vieram. Daqui a pouco a gente vai falar de onde eles vieram, né? Daqui a pouco a gente vai falar de onde eles vieram, né?